Tímidas, dóceis e que não apresentam ameaças para os seres humanos. Essas são as características das onças pintadas da Amazônia. O especialista Emiliano Ramalho ressalta que esse comportamento amistoso são típicos dos animais que vivem livres na natureza. A vida em cativeiro e a exposição a multidões podem contribuir com o estresse desses felinos. Onças que vivem em cativeiro, como é o caso de todas as onças que tem no exército, no SIGS, já estão naturalmente estressadas, porque elas estão vivendo em uma área de metros quadrados quando na natureza ela vive em uma área de quilômetros quadrados, centenas de quilômetros quadrados às vezes. Então ela já vive em uma situação de estresse. A onça também é um animal que evoluiu para não ser visto, é um animal tímido que vive na natureza e é importante dizer que não é um animal agressivo. A gente já tem quatro anos de experiência de observação de onças em vida livre. A gente tem mais de 100 horas de observação de onças. Em um momento a gente se sentiu ameaçado e a gente está falando de avistamentos a cerca de 10, 15 metros de distância, até mais perto que isso. E foi justamente esta combinação de fatores que podem ter desencadeado o comportamento agressivo da onça juma, que após participar do revezamento da tocha olímpica em Manaus, fugiu da jaula e mesmo sedada atacou um militar do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, sendo abatida por medida de segurança com um tiro de pistola. Tem algumas onças que têm uma relação legal com o tratador. O tratador, por ser uma pessoa boa naquilo que ela faz, ela consegue ter uma interação com o animal. Mas a onça nunca deixa de ser um animal selvagem. Então, numa situação que estressa ela, ela não vai agir como um animal doméstico, ela vai agir como um animal selvagem. E a gente não sabe exatamente o que estressou essa onça especificamente do caso de ontem, o caso triste de ontem. Mas também não tem como saber. Pode ter sido um monte de pequenas coisas. Pode ter sido o fato dela estar sendo transportada numa área que tinha outras onças, pode ser alguém fez alguma coisa, detalhe que ela não gostou. Pode ser muitas coisas. Então, é difícil dizer. Até por isso que eu vou evitar de comentar do procedimento específico, porque eu não participei. Mas é evidente que o animal estava estressado.